Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe você no dia de hoje, que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa estar te dando entendimento da palavra de Deus. Mas vamos estar hoje falando da lição 10, a promessa do Espírito Santo. Mas também vamos estar abordando outros versículos. Essa lição vai englobar dois capítulos do Evangelho de João, o capítulo 14 e o capítulo 15. O Espírito Santo seria um dos assuntos e um dos mais importantes. Mas também vamos abordar alguns outros assuntos do capítulo 14 e do capítulo 15. Não vai dar para a gente fazer versículo por versículo de todos os versículos dos dois capítulos. Mas vamos fazer algumas coisas importantes desses dois capítulos, tá bom? Fazer um estudo bíblico no texto. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, primeiramente em João, capítulo 14. Nós vamos fazer uma pequena oração agora, ok? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá entendimento, porque o Senhor nos dá a palavra, porque o Teu Espírito habita em nós e Ele nos guia a toda a verdade. Por isso eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa dar entendimento a todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra e nos leve a vivermos esta palavra. Que a palavra seja viva dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Ok, meu irmão, então vamos abrir a Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós temos falado sobre o Evangelho de João nesse trimestre, né? A revista Compromisso enfoca nesse trimestre o Evangelho de João. É um dos quatro Evangelhos e que talvez o mais importante no sentido de você conhecer Jesus. Porque os outros três Evangelhos, tanto Mateus como Marcos e Lucas, ele é mais narrativo, ele conta mais as histórias, as parábolas, mas também as histórias que acontecem, os milagres. João também fala de coisas importantes, fala da multiplicação dos pães, fala dos principais milagres, mas ele foca na fala de Jesus. Quando Jesus fala quem ele é, o que ele veio fazer. Então quando eu peço alguém para poder começar a ler a Bíblia de maneira sistemática, eu peço para começar por João. Porque João é onde, dos quatro Evangelhos, é onde você vai mais entender sobre Jesus, mais vai conhecê-lo, pela própria palavra do próprio Jesus, narrada por João. Então é um Evangelho importantíssimo para que você possa conhecer melhor o nosso Salvador. Vamos falar agora, vamos começar lá em João capítulo 14, como eu já tinha dito, e vamos falar dos primeiros versículos, né? Esse texto, esse princípio do capítulo, no capítulo 1, até o, perdão, no versículo 1 até o versículo 6, a conversa está se dando entre Jesus e os seus discípulos. E é uma conversa importante, porque eles estavam muito confusos, eles estavam tristes, porque Jesus, a maioria dos autores vai dizer que essa conversa acontece nos últimos momentos, quando Jesus está no cenáculo, né? No capítulo 13, você vê Jesus no cenáculo, lavando os pés dos discípulos, naquele lugar onde Jesus entra, que era o último momento em que ele estaria com os seus discípulos de uma maneira privada, dentro de uma casa, né? Depois ele sai para passar os últimos momentos de oração, lá no Getsemane, perto do ribeiro de Cedron, e depois ele é preso, e aí ele começa todo o sofrimento dele, né? Ele vai para, primeiramente, para o sumo sacerdote, para Caifás e para o sogro dele, Anás, e logo depois ele é levado para Pilatos, aí a crucificação e os momentos finais. Então, esse discurso, ele vai acontecer dentro desse cenáculo, ok? E João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, vai acontecer dentro desse cenáculo. Agora, lá no capítulo 18, você vê que logo no verso 1, fica claro que Jesus está saindo dos cenáculos, porque você vai colocar, vai entender o texto à luz dos outros evangelhos que falam com mais detalhes, que João não diz sobre o cenáculo. Então, você vai ver que é aquele lugar onde ele está na última ceia com os discípulos, onde ele lava os pés dos discípulos, no capítulo 13, e agora ele está esclarecendo algumas coisas. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus tinha dito, de maneira até insistente, nas últimas vezes, que ele iria passar aflições nas mãos dos ímpios, nas mãos dos gentios, que ele ia ser entregue aos gentios, que ele ia sofrer, que ele ia ser cuspido, injuriado, que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas os discípulos não entendiam direito isso. E muitos tinham medo de falar com ele, porque, não sei, talvez, medo até do que eles iriam ouvir, né? Então, essa conversa do capítulo 14 é importante, porque Jesus está despedindo deles. Você vai ver que esse capítulo é uma despedida de Jesus. E aí eles estão querendo saber algumas coisas. Então, o verso 1 diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, ó, não fique triste, não fique o seu coração pesaroso. De vez de você ficar pensando em tristeza, pense em Deus e em mim, creia em nós. Com o que ele está dizendo? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, vocês não sabem o que vai acontecer, mas eu sei. Vocês não conhecem o futuro, mas eu conheço. Jesus sabia que ele ia morrer, mas Jesus sabia que ele ia ressuscitar, que ele ia sentar em glória no trono onde ele está hoje. Então, era um momento muito difícil para todos e para Jesus também. Como homem, ele sentia a agonia de ter que se identificar com o pecado, quando Deus coloca os pecados sobre ele, para que ele fizesse a substituição, a propiciação, a expiação dos nossos pecados. Então, era um momento muito difícil. Mas Jesus sabia o final da história, que ele seria glorificado pelo Pai, que ele seria ressuscitado, vivificado, assentado em glória nas regiões celestiais, muito acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio. Ele seria exaltado soberanamente, acima de todo o nome que se nomeia. Então, os discípulos não sabiam, mas ele sabia. Então, ele fala, olha, não fique com o seu coração pesaroso. Aí, ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus agora muda o foco para que eles pensem na questão espiritual. Eles sabiam que a casa do Pai era o céu. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus estava prometendo a eles a vida após a morte física. Ou seja, quando o corpo parasse de funcionar, Jesus estava falando que eles estão vivos, que o Espírito não morreria nem a alma, e que eles estariam com Jesus para sempre no céu, que Jesus prepararia o lugar. Aí vem o verso 3 e fala assim, E aí vem a pergunta, onde que Jesus foi para preparar o lugar? Será que Jesus foi no céu preparar o lugar, construir uma casa? Tem gente que pensa que Jesus foi preparar um lugar físico, ou até um lugar espiritual, nos lugares espirituais, mas uma casa espiritual. Jesus não está dizendo disso. Jesus, quando está falando que ele vai preparar o lugar, ele está falando para onde ele iria logo depois dali. Ele iria para a cruz. É na cruz que Jesus prepara o lugar. Jesus prepararia o lugar, porque quando ele morre na cruz, ele faz redenção, ou seja, ele providencia para libertar os pecadores dos seus pecados, das consequências dos seus pecados e da ira de Deus contra o pecado, das penalidades do pecado. Então, na cruz, Jesus ia ganhar o direito para que todos aqueles que crescem nele estariam no céu, porque ninguém até aquele momento estava no céu, com duas exceções. Por causa da soberania de Deus, a gente não entende muito bem isso, mas Deus permitiu que dois homens estivessem no céu, que eram, primeiramente, em segundo lugar, Elias, em termos cronológicos, e Enoque, primeiramente. Quer dizer, Enoque primeiro, e depois Elias. Todos os dois subiram para o céu como carne e sangue. Como nós sabemos que a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus, nós sabemos que no caminho eles receberam o corpo glorificado. Como? Se ninguém estava no céu. Tudo baseado no que Jesus iria fazer. Mas são as duas únicas exceções. Existe alguma discussão sobre Moisés, do corpo de Moisés? Sim, ali a discussão é que o diabo queria ter autoridade sobre o corpo de Moisés e Deus não permitiu através do seu arcanjo Miguel. Mas o texto não diz que o espírito de Moisés estava no céu. Os únicos que a Bíblia diz que foram para o céu, Enoque e Elias. Então, o direito de entrar no céu ia ser adquirido na cruz. Quando Jesus nos substituísse na cruz, morresse no nosso lugar, levasse os nossos pecados, e as consequências desses pecados, a morte, a vergonha, o medo, a maldição, e todas as consequências do pecado, a doença, a enfermidade, a dor, e também as penalidades do pecado, a condenação eterna, o inferno, o lago de fogo, através da morte na cruz, ele nos garantiu que nós não iríamos sofrer as penalidades, nem seríamos julgados. Por quê? Porque ele pagou o justo preço. Então, como ele tirou o nosso pecado, as consequências dele, a ira de Deus, agora nós poderíamos entrar no céu. Tanto é que todas as pessoas do Velho Testamento, com exceção desses dois homens que foram levados vivos para o céu, que eu falei para vocês, eles estavam no Sheol, na habitação dos mortos. Antigamente havia uma separação entre o inferno provisório, que é o Sheol, onde as almas dos injustos estão, e o lugar onde Jesus denomina de seio de Abraão, onde era uma separação do Sheol, onde estavam as pessoas que confiaram em Deus e que estavam esperando a manifestação do Cristo. Quando Jesus ressuscita, todas as pessoas que estavam no Sheol, junto com Abraão, esperando o Cristo, eles saem daquele lugar e vão para o céu. Lá em Mateus, capítulo 27, a Bíblia fala que houve um fenômeno de os mortos ressuscitarem em Jerusalém. Pessoas que estavam no túmulo há quatrocentos anos, mil anos, ressuscitaram. Eles foram para onde? Foram para o céu, porque Jesus tinha preparado o lugar. Então, quando ele fala que ele vai preparar o lugar, ele vai construir casa. Ele vai preparar o direito de que eu e você pudéssemos estar no céu. Então, ele estava preparando o direito dos discípulos entrarem no céu. Então, quando ele fala vou preparar o lugar, eu vou para a cruz, fazer expiação, propiciação e substituição por vocês. Vou redimir vocês pelo meu sangue para que vocês ganhem o direito de entrar no céu. Ok? A morada, a casa, simboliza a família de Deus. Vocês vão estar onde Deus está, onde eu estarei com Deus. Então, vocês vão estar onde eu estou. O céu é estar onde Deus está. Mesmo porque os cristãos não vão habitar no céu para sempre. Os cristãos vão estar onde Deus está, porque depois do julgamento a terra vai ser renovada, Deus vai tirar o seu trono do céu, vai colocar na terra, na cidade da Nova Jerusalém que vai descer do céu. O Cristo também vai colocar o seu trono aqui na terra, ao lado do trono do Pai e ele vai sair do mundo espiritual e vai entrar no mundo físico e vai habitar aqui para sempre. E nós não vamos habitar no céu para sempre. Nós vamos habitar no céu até o juízo e depois nós vamos habitar na terra renovada. Então, o que é céu? O céu é onde Deus está. Ok, irmãos? Então, quando Jesus fala que vai preparar lugar, ele está falando justamente do direito de que você possa estar na família de Deus. Ou seja, de você estar com Deus e com Cristo no céu e depois na terra renovada. Estou abrindo aqui. Bom, vamos então o verso 4. Diz, E para onde eu for, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, quando ele fala, vocês conhecem o caminho, Tomé toma um susto. Senhor, fala logo esse caminho, porque nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está. Então, me diz por aonde o Senhor vai para que nós possamos traçar esse caminho depois. E Jesus fala, vocês conhecem o caminho? E Tomé e os outros discípulos não entendem nada. Até que ele fala, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você repare que ele não fala, ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai, porque Jesus sempre esteve com o Pai. Porque é fato que ele iria vencer a morte, iria passar pela morte, que Deus ressuscitaria ele, que ele estaria com o Pai para sempre. Então, ele fala, ninguém vem ao Pai, porque Jesus está com o Pai sempre, o Pai está nele sempre. Então, quando Jesus está falando isso, eu queria que você entendesse, quando ele fala sobre o caminho, Eu sou o caminho, ele está se referindo também ao Antigo Testamento, às escrituras do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala muitas vezes que o povo de Deus tinha que trilhar o caminho, e tinha que andar pelo caminho. Porque andando no bom caminho, no caminho que Deus preparou, ou seja, no caminho de retidão, no caminho da palavra, no caminho das escrituras, no caminho da obediência, nós conseguiríamos estar com o Pai para sempre. Então, eu vou te dizer, um dos textos, quando Jesus fala, Eu sou o caminho, ele está se referindo aos textos bíblicos do Antigo Testamento, que os discípulos, como os judeus, bem conheciam. Ok? Para nós, talvez, nós gentios, que não tínhamos conhecimento das escrituras judaicas, naquele tempo, os gentios não conheciam, só os judeus, das escrituras do Antigo Testamento, havia perplexidade maior. Mas, para os discípulos, quando ele fala, Eu sou o caminho, eles tinham uma ideia. O que é o caminho no Antigo Testamento? É o caminho que Deus dava para o seu povo andar. Então, eu vou ler uma escritura para você, Deuteronômio capítulo 5, verso 32 e 33. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, Deuteronômio 5, verso 32 e 33, mas já deixa marcado que nós vamos voltar para João capítulo 14. Ok? Então, diz assim o texto, Deuteronômio 5, 32 e 33. Olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Ou seja, qual era o caminho? O caminho era o caminho de retidão, da palavra, o caminho da obediência, de viver conforme Deus queria que o povo vivesse. Uma vida de obediência a Ele, uma vida de amor a Ele, uma vida de obediência à palavra. Esse era o caminho. Outras escrituras, como Isaías 30, 21, Isaías 35, 8, Salmo 27, 11, fala desse caminho. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, embora os discípulos não soubessem completamente, eles tinham uma noção. Olha, eu sou o caminho que as escrituras do Antigo Testamento revelaram para vocês. Ou seja, se vocês querem andar no caminho de Deus, andem em mim, creiam em mim, ouçam a minha palavra, permaneçam na minha palavra, creiam na minha palavra, cumpram a minha palavra, porque quem estiver em mim, esse está andando no caminho. Maravilha, né? Quando você está em Jesus, obedecendo a Ele com o auxílio do Espírito Santo, você vai estar no caminho, porque Ele é o próprio caminho. Se você andar nele, se você ouvir a voz dele, você estará no caminho, porque Ele é o próprio caminho de Deus para chegar onde que Deus quer que você chegue, ou seja, na presença dEle. E aí Ele vai falar, Ele não fala, eu sou um caminho, o artigo é artigo definido, que mostra um caminho só, eu sou o caminho, ou seja, o único caminho, não tem outro, não existe o outro, não existe possibilidade, através de uma outra religião, ou de outro conhecimento, de outra pessoa, de outro profeta, de outro Cristo, não, só existe um nome que é mediador entre Deus e os homens, que faz mediação, que está no meio, que intercede, que é o único canal, que é a única porta pela qual você entra no céu, pela qual você entra em Deus, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a vida, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Primeiro vem a verdade, ou seja, você andando nele, ouvindo a palavra dele, permanecendo na palavra dele, você vai encontrar, a verdade, qual é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, ele fala, eu sou a verdade, como assim? A gente, o antigo testamento mostrava, que a verdade é a palavra de Deus, Jesus também fala isso, vai falar, logo depois, que ele faz esse discurso, no capítulo 17, ele vai falar, né, sobre, santifique, pai, santifique os meus discípulos, na verdade, a tua palavra é a verdade, quer dizer, o judeu sabia que a palavra de Deus era verdadeira, então ele está dizendo, eu sou a palavra viva, eu sou a palavra que anda, ou seja, quem é Jesus? Jesus é a palavra que se encarnou, a palavra encarnada, ele não é a palavra que os fariseus conheciam, uma palavra fria, seca, uma palavra morta, porque a escritura para eles era uma regra a ser cumprida, a escritura para eles não tinha o mais importante, eles não conseguiam entender a escritura por dentro, ou seja, não conseguiam entender que eles precisariam viver a justiça, a misericórdia, a fé, o amor, eles tinham a escritura como um conjunto de regras, algo frio, algo seco, sem o amor de Deus, sem a justiça de Deus, então Jesus era a palavra viva que andou, que encarnou, por isso que Jesus tinha autoridade, qual é a autoridade de Jesus? Autoridade da palavra, ele era o que ele falava, ele falava o que ele era, ok meus irmãos? Então ele vai falar, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ou seja, quem é, ouvir a minha palavra andará em mim que sou o caminho, encontrará a verdade que sou eu, e terá a vida, a vida, ela é eterna, ou seja, ela não acaba, ela é, ela é, é uma vida que não murcha, que não é destruída, mas é uma vida eterna, mas é também uma vida abundante, ou seja, uma vida de qualidade, uma vida onde não vai ter mais mal, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais confusão mental, onde não vai ter mais doença, nem do corpo, nem da mente, nem do espírito, nem da alma, uma vida completamente abundante e eterna, então ele é essa vida, quem está nele, já começa a viver a vida, o cristão, quando crê nele, começa a viver a vida, a vida eterna, começa quando você confia em Jesus, quando você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você começa a viver a vida eterna quando você crê em Cristo e você tem todo o direito de viver a plenitude dessa vida, você não pense que você vai viver a plenitude dessa vida no céu só, não, você vai viver a plenitude dessa vida aqui e agora, porque o Espírito foi dado para que você viva a plenitude dessa vida, então, Jesus fala, e aí logo um outro discípulo que não Tomé vai dizer, Senhor, revela-nos o Pai e isso nos basta, ou seja, eles estão querendo saber tudo o que eles podem, porque eles sabiam que Jesus tinha falado que pouco tempo ele iria morrer, então me diga mais alguma coisa, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus e isso vai nos bastar e aí Jesus vai responder lá no versículo 9 do capítulo 14 que nós estamos lendo, ele vai dizer, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe, quem me viu a mim viu o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, ou seja, Jesus veio principalmente para nos revelar o Pai, a pessoa que conhecesse Jesus, que obedecesse a ele, que olhasse para ele, que cumprisse a vontade dele, estava cumprindo a vontade do Pai, estava vendo o Pai, porque o Pai habitava nele e ele no Pai, ele veio principalmente para nos revelar Deus, o Pai, Deus se revelou de muitas maneiras no Velho Testamento, agora estava se revelando pelo Filho, o Filho estava revelando também que Deus não era só o Jeová Chamar, o Jeová Nisi, o Jeová Rafa, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não era somente o supridor Jeová Jireh, mas ele era Pai, essa revelação de Deus como Pai se dá no Novo Testamento, porque o judeu não conhecia Deus como Pai, era quase uma blasfêmia falar que Deus era Pai, e Deus é revelado plenamente através de Jesus, quer conhecer o Pai, conheça Jesus, então ele vai falar isso para Filipe, o verso 10 ele diz, não creis que, não creis tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e quem faz as suas obras, está aí falando, você não está vendo os milagres que eu estou fazendo, quem está fazendo é o Pai que está em mim, como é que o Pai estava nele se o Pai estava sentado no trono do céu, o Pai estava nele pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, ele traz o Pai para nós e nos leva à presença do Pai, ele traz Jesus para nós e nos leva na presença de Jesus, é o Espírito que faz essa comunhão, o Pai não precisa levantar do trono para estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque a presença dele que é o Espírito Santo, está em todo lugar ao mesmo tempo, compreende? o verso 11, ele vai dizer, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, se você não consegue crer em mim pelas palavras que eu digo, pelas palavras que eu estou dizendo, que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu vou morrer no lugar de vocês, que eu vou dar vida para vocês através de mim, então creia nos milagres, porque os milagres que eu faço ninguém jamais fez, ninguém ressuscitou mortos, ninguém ressuscitou morto de quatro dias, Elias tinha ressuscitado morto pelo poder de Deus, mas não morto de quatro dias, pessoas cegos tinham visto, mas não cego de nascença, a obra do Cristo era extremamente maior do que as outras obras do Velho Testamento, por isso que ele estava dizendo, eu sou superior a tudo, a tudo que você já viu, eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou o Deus que estava escondido e que agora está revelado, o Pai está se revelando através de mim, entende? Então irmãos, a partir do verso 12, ele vai falar também uma coisa muito importante para a igreja, ele diz, em verdade, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que enquanto ele estava aqui nessa terra, ele estava humilhado no corpo, ele estava restrito ao corpo, mas agora quando ele morresse, ressuscitasse pelo poder do Pai, o Pai o colocaria no lugar de mais excelência, de maior altura, de maior governo, um lugar inatingível por qualquer outro governo, um lugar que não estava ameaçado a nenhum outro poder, um lugar de governo supremo, e que ele estaria governando para sempre, que ninguém ameaçaria o seu governo, ele teria poder sobre todas as coisas, como ele vai dizer lá em Mateus capítulo 28, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, no mundo espiritual e no mundo físico, compreende? Então ele está dizendo eu vou para o céu, eu vou lá para o poder, não vou estar mais restrito a este corpo físico, eu vou ganhar sim um corpo, um corpo glorificado, Jesus tem um corpo glorificado, Jesus não está no céu em espírito, ele está no céu com o seu corpo glorificado, espírito, alma e corpo, ok? Então irmãos, agora ele fala eu vou ter o poder sobre todas as coisas, e ele iria ganhar uma promessa que o pai tinha falado que era o dom do espírito, como assim? Não tinha o espírito? Tinha, claro, ele é Deus, mas estava dizendo que ele ia ganhar o poder para dar o espírito para os seus servos e através do espírito que habitaria em todo aquele que cresce em Jesus, em todo filho de Deus, cada um seria um pequeno Cristo, cristão significa pequeno Cristo, ou seja, Jesus Cristo estaria dentro de cada um de nós para fazer os milagres, para fazer a obra dele, para operar as maravilhas, para que através da vida de cada cristão cheio do Espírito Santo, as pessoas pudessem reconhecer que Jesus é o Cristo, porque se você é cristão, se você serve ao Cristo, então as pessoas olhariam para você através das tuas palavras, através do seu procedimento, através dos milagres, e você, eles acabariam se sujeitando a Jesus, porque se vocês servem a Jesus, então eles também gostariam de servir, também gostariam de ser filhos, por causa da sua vida, então os milagres que ele fez, você também faz, você também faz, né, por quê? Porque agora ele está no lugar de mais alta autoridade e ele pode, através do Espírito Santo, fazer com que você faça tudo que ele fez, que coisa você vai fazer? Você vai destruir as obras do diabo, assim como lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, o que é destruir as obras do diabo? A doença, a enfermidade, a dor, a perdição eterna, o endemoniamento, a opressão maligna, quando você está como igreja, libertando as pessoas das doenças, da enfermidade, da perdição através da palavra do evangelho, você está destruindo as obras do diabo, você faz o que Jesus sempre fez, não muda nada, agora você tem o Espírito de Deus para fazer isso, e agora ele vai apresentar essa realidade, a partir do verso 16, ele vai dizer, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a palavra ajudador é paracleto, que quer dizer não só ajudador, mas, benfeitor, auxiliador, conselheiro, então, essa palavra paracleto, é aquele que está ao lado para te ajudar no que você precisa, então, esse outro é da mesma espécie de Jesus, ou seja, a espécie divina, Jesus é Deus, mas o Espírito Santo também é Deus, ele vai, e o Espírito Santo vai vir, porque ele roga ao Pai, e ele tem o direito de dar o dom do Espírito, assim como João Batista lá no princípio já falava, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno, nem de desatar as suas sandálias, porque ele vai batizar no Espírito Santo e em fogo, esse Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, quando você crê em Jesus, você recebe o batismo do Espírito, você recebe o Espírito Santo para habitar em você para sempre, todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito, quem não tem o Espírito não é filho de Deus, não é salvo, não foi regenerado, e nem vai entrar no céu, porque todo cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então ele vai falar isso, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, ou seja, alguém que estará no lugar de Jesus, porque Jesus agora vai estar governando e o Espírito vai estar operando, vai estar fazendo tudo aquilo que Jesus e o Pai querem que se faça aqui na terra, aí ele fala, a saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, nesse versículo, onde ele fala, não vos deixarei órfãos, agora ele está falando do Espírito Santo, primeiramente ele fala, eu vou e vou voltar, ou seja, eu vou ressuscitar, eu vou estar com vocês de novo, mas agora ele está falando no sentido do Espírito, ou seja, vocês vão ter a minha pessoa através do Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês, assim como o Espírito Santo habita em mim e o Pai habita em mim através do Espírito, agora o Espírito vai habitar em vocês também, e eu vou habitar em vocês e o Pai também vai habitar em vocês, entenderam, meus irmãos? então o Espírito Santo é anunciado nesse contexto, ok? Vamos falar rapidamente, um pouquinho, mais dois minutinhos, não quero passar muito do horário, mas dois minutinhos, eu quero falar sobre a videira verdadeira no capítulo 15, do verso 1, até o verso 8 e depois um pouquinho até o 16, ou seja, esse contexto aqui desses versículos, ele vai falar que todo cristão está nele e ele se coloca como a videira, ou seja, todo o judeu conhecia o que era uma videira, né? A videira era uma árvore muito conhecida, que dava uvas, muito conhecida porque os judeus plantavam videiras, eles tinham vinhedos, e ele fala, eu sou a videira verdadeira, eu não sou a videira como essa planta que você vê e que perece, eu sou a videira que não perece, e vocês são as varas que estão em mim, ou seja, todo aquele que crê em Jesus e que recebe o Espírito Santo para habitar nele, está em Cristo, você entra em Cristo quando você crê nele, você é criado em Jesus Cristo, lá em Efésios capítulo 2 verso 10, a Bíblia diz, vós sois feitura de Deus, obra de Deus, criados em Jesus Cristo, ou seja, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo cria você em Espírito e você passa a ser um Espírito em Jesus, você agora é um Espírito que não é mais pecador, mas um Espírito novo, ressuscitado, justificado, santificado, o Espírito que foi criado em Jesus, e agora você está em Cristo, então ele fala, eu sou a videira e vocês são as varas, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês vão estar em mim, a minha palavra é o alimento, é o alimento que vai fazer que vocês permaneçam em mim e ninguém vai poder arrancar vocês, agora para permanecer em mim, vocês têm que frutificar, para permanecer em mim, vocês têm que obedecer a minha palavra, porque quem tem o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, esse tem que fazer a minha vontade, porque o meu Espírito sempre faz a vontade do Pai e a minha, é isso, amém meus irmãos? que Deus abençoe você, que você esteja recebendo esse pão, esse maná que é a palavra de Deus e que você não esteja só ouvindo, só aprendendo, mas mudando a tua vida pela palavra, vivendo essa palavra, peça ao Espírito Santo que habita em você e que guia você a toda a verdade, para que você possa viver essa palavra, vamos orar? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por toda pessoa, todo filho teu que está ouvindo a tua palavra, obrigado meu Deus, porque o teu Espírito nos guia, o Espírito já veio, naquela época quando Jesus vivia ele não tinha vindo, mas quando Jesus morreu e foi ressuscitado, 50 dias depois da ressurreição do teu filho e teu Espírito veio para ficar para sempre conosco, eu peço agora que o teu Espírito possa guiar todos nós Senhor, para fazer toda a tua vontade e vivermos como Cristo viveu, fazendo a sua obra no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus você pode falar amém, Deus abençoe você grandemente, fica com Jesus Cristo, amém.